Olá pessoal, estou aqui apenas para falar para vocês sobre as novas notificações do YouTube às vezes você é inscrito no canal, mas não está recebendo os nossos vídeos então quando você for acionar o sininho, além de acionar o sininho você tem que acionar o sininho para receber vídeos constantes não os ocasionais, porque se você acionar o sininho você só vai receber vídeos ocasionais e não serão todas as vezes que vocês receberão o vídeo então tem que ser ativar o sininho e ativar novamente para você receber o vídeo constantemente aqui do nosso canal são regras que o YouTube sempre está mudando e às vezes você é inscrito no canal e não está recebendo os nossos vídeos então é dessa forma aí, você coloca, ativa o sininho e depois ativa para receber os vídeos constantemente, ok? um forte abraço a todos se você ainda não é inscrito no nosso canal já se inscreve, dá o seu joinha e um forte abraço, até a próxima até a próxima Obrigado.